O Bolsa Família foi pago hoje às 620 mil famílias que fazem parte do programa no Rio Grande do Sul. O pagamento, que é feito de forma escalonada, foi unificado para os beneficiários que vivem no Sul e estão sofrendo com as consequências das fortes chuvas no Estado. Além de unificar o Bolsa Família, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também promove ações de apoio à população em abrigos e alimentação. Para saber mais, vamos conversar com o ministro Elton Dias, que está ao vivo com a gente pela internet. Boa noite, ministro. Ministro Elton Dias, eu acredito que o seu microfone está com um probleminha. Talvez ele esteja fechado. Boa noite. Boa noite, Mariana Júlio. Boa noite, Luciano. Está me ouvindo? Então, eu quero saudá-los aqui com muita satisfação, as suas ordens. Ministro, vamos começar falando então desse pagamento unificado do Bolsa Família. Foi a primeira vez que o governo fez o pagamento unificado para um Estado inteiro, para todos os municípios de um mesmo Estado. Qual é a intenção de pagar todos os beneficiários de uma vez? Olha, foi um desafio grande. Eu quero começar agradecendo aí a trabalhadores, trabalhadoras do Ministério do Desenvolvimento Social, aqui através da Eliane Aquino, nossa secretária, e também o André Quintão, pela Rede Suas, mas de modo especial a Caixa Econômica Federal. Aí, através do nosso superintendente no Rio Grande do Sul, toda a equipe da Caixa Econômica, porque era um desafio pagar 497 municípios ao mesmo tempo. Alguns lugares nós tínhamos problemas de telecomunicação. Tinha que levar o caminhão caixa, ali com antenas, o Ministério das Comunicações com as operadoras ajudando. E concluímos, Mariana e Luciano e todo o Brasil, concluímos com sucesso. Até a verificação de filas, mas sempre dentro da razoabilidade e a partir de hoje a gente teve o dinheiro chegando às pessoas que mais precisam. Não se tratava só de um pagamento liberado de uma só vez no primeiro dia desta sexta-feira, mas também para 620 mil famílias. Nós estamos falando de um volume de recursos de 416 milhões que entra no Rio Grande do Sul pelas mãos de quem mais precisa. Ministro, para quem perdeu o cartão do Bolsa Família e outros documentos nessa tragédia, como é que faz para ter acesso ao recurso? Bom, primeiro vai receber, não vai ficar ninguém sem receber. Aliás, o dinheiro já está na conta. As pessoas que perderam o documento, por exemplo, perdeu o documento, mas tem conta na caixa. Quem perdeu o documento, mas tem o documento com foto, pode receber em uma agência bancária ou em um caminhão da caixa e precisa apresentar o documento com foto para receber e cadastrar digital, para a partir daí receber também nos canais de autoatendimento. Quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas usa o Caixa Tem, pode acessar o aplicativo, Caixa Tem, ali a sua senha. Você pode usar o benefício para fazer o PIX, para pagar contas e também sacar sem o cartão. Lembrando que nos pontos de atendimento da caixa, que são agências bancárias, caminhões e mutirões, você pode cadastrar sua digital para facilitar também o próximo saque. Por exemplo, quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas já tem a digital cadastrada, pode receber em qualquer canal de atendimento da caixa, caminhões e agências, e também pode retirar o dinheiro dos terminais de autoatendimento, os chamados caixas eletrônicos, e também das lotéricas que tiverem a máquina da biometria. Um outro exemplo, quem perdeu o cartão, perdeu o documento com foto, mas já entregou os documentos pessoais na caixa, pode receber nas agências ou caminhões da caixa e deve aproveitar para cadastrar digital e facilitar o próximo saque. E veja só, qualquer outra dúvida, é só ligar para o DISC 121. 121 e você tem a informação que você precisar sobre a retirada do recurso. Lembrar que o dinheiro já está na conta, você pode tirar a qualquer momento, o dinheiro é seu. Importante isso então, né, ministro? Quem ouviu as suas explicações, mas ainda ficou com alguma dúvida ou não conseguiu registrar tudo, o telefone para se informar é 121. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento, né? O seu ministério tem oferecido recursos para as prefeituras que estão em estado de calamidade conseguirem adquirir todo tipo de insumo necessário, colchões, cobertores, roupa de cama, água, sabão, detergente, enfim. Tudo até para estruturarem os abrigos. Quanto já foi disponibilizado e como é que essas prefeituras podem ter acesso a esse dinheiro? Bom, ainda agora, essa semana, nós repassamos 37,7 milhões, é o chamado auxílio-abrigamento. Na verdade, o Ministério da Associação Social, nós já autorizamos um repasse de todos os nossos programas de apoio humanitário para o Rio Grande do Sul, 928 milhões aí para garantir alimentação, também para essa parte do auxílio-abrigamento, que vai, na verdade, para a prefeitura, e ali a prefeitura compra colchão, lençol, kit de limpeza, o que precisar. É um dinheiro livre para comprar o que precisar. Ali a gente repassa de acordo com o número de pessoas e fica à disposição para esse trabalho. Temos também aqui um repasse que é feito voltado para garantir o chamado cofinanciamento. Ali é para as equipes do município que faz o socorro, que tem que deslocar as pessoas de um local para outro, tem que levar para o médico, precisa ali garantir a que essas pessoas tenham uma condição, vamos dizer, adequada ali para um acolhimento, enfim. E o cofinanciamento também já repassamos, prioritariamente passamos inicialmente para os municípios que têm os abrigos, as pessoas que estão ali numa quadra, numa universidade, numa escola, numa igreja. Ali basta fazer o cadastramento junto ao município e o município passa a atender com esse valor que repassamos. A orientação do presidente Lula é não deixar faltar nada para ninguém. Claro que nós sabemos a diferença, o valor que tem o Bolsa Família, porque chega para uma quantidade muito grande, mas também essas outras liberações têm um apoio grande. E o Ministério Desenvolvimento Social também apoiou o Ministério da Integração e agora junto com a Caixa Econômica estamos trabalhando para, na próxima semana, a gente já ter as condições daquele repasse de R$ 5.100. É um valor para quem perdeu, por acaso, alagada, perdeu ali a geladeira, perdeu o fogão, perdeu alguma coisa, comprar livremente o que precisar, Mariano. Muito bem, nós conversamos com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. Obrigado, ministro, pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço e a ordem do presidente é não deixar faltar nada para o povo do Rio Grande do Sul. O que precisar será atendido para que a gente possa superar essa crise, se Deus quiser. Muito obrigado.